Olá campeões, vocês já imaginaram qual é o carro preferido do presidente de alguma montadora? Pois pense comigo, se o presidente ajudou a desenvolver este carro, deve ser interessante, não é mesmo? Olha só o carro que estamos falando, Toyota GR Corolla, o carro que teve entre as pessoas que estão desenvolvendo, nada mais nada menos que o CEO da Toyota Mundial, aqui o Toyota, pois é, ele é piloto, nas horas vagas ele é piloto, por isso que ele deu as dicas para desenvolver este carro, o super esportivo GR Corolla, um carro para quem quer fortes emoções ao volante. Para começar, este projeto nasceu para ser um carro de competição e aí teve uma adaptação para circular nas ruas, então nada mal, não é mesmo? Pois meus campeões, debaixo deste capô aqui, um motor 1.6 turbo, 3 cilindros, 304 cavalos de potência, aí vocês vão dizer, que milagre é esse? É um milagre de uma preparação do motor desenvolvido justamente para alto desempenho, 1.6, 304 CVs, 6, aqui ó, este carro, para vocês terem uma ideia, junto com a tração integral nas quatro rodas, tá? Junto com a tração integral, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 4,9 segundos, 4,9 segundos para acelerar esta máquina, então é emoção garantida. E claro que quando falamos um carro de competição, tem que ter aquela sedução de um câmbio manual, câmbio manual de seis velocidades, tá? Para realmente ter toda aquela pegada de esportividade. Claro que também tem, você pode ter o modo de condução, você ajusta o modo de condução. E outro detalhe legal também para quem quer esportividade, você pode ajustar o sistema de tração, né? O sistema de suspensão, onde você quer mais força, certo? Eixo dianteiro, eixo traseiro, 50-50, neutro, perfeito! Quer mais na traseira, tracionar mais a traseira? Então tudo isso é possível, para justamente dar ao motorista-piloto, vamos usar essa expressão, a sensação de, realmente, de muita esportividade. Vocês devem estar estranhando até que estou colocando a mão aqui no freio de estacionamento de mão, né? Já em desuso, em muitos casos. Mas neste exemplo aqui, é importante, uma espécie de drift, controlar o carro, o freio de mão aqui, ajuda e ajuda muito. E já que estamos falando, né, de um carro super especial, olha só aqui, ó. 0,01 de 0,99. Então, neste lote inicial, para o Brasil, são apenas 99 unidades deste carro. E aqui estamos falando da unidade 0,01. Internamente aqui, dá a impressão, realmente, de ser um carro tradicional, normal, em Corolla, só que essa versão é hatch, versão hatch, meus campeões. Mas, internamente aqui, inclusive, o volante com vários itens, várias funções ao volante. Então, para pôr ao cliente, ao consumidor, a possibilidade de usar no dia a dia, sim. Pode usar no dia a dia, mas se quiser uma tocada mais esportiva, mais emoção, no final de semana, pode fazer um track day, ou enfim, ir para uma pista e acelerar, acelerar forte. Então, detalhes, né, de banco também, com esportividade. Agora, vocês devem estar pensando também, poxa, mas qual é o preço desta máquina, né? São duas versões para o Brasil, tá? A versão Core, de entrada, a partir de R$ 416 mil. E a versão Circuit, que é a versão um pouco mais top de linha, com alguns itens a mais, aí é R$ 466 mil. Vou mostrar um pouco do visual do carro também, que vocês devem estar se perguntando, vamos ver. Já falamos, né, modelo hatch, que isso remete à juventude, à esportividade, mas tem que ser robusto, tem que estar agressivo visualmente. Prontalmente, faróis com uma assinatura bem legal, bem interessante, essa assinatura LED do farol. Esta enorme grade frontal aqui, ó, que mostra a robustez, o GR, Gazoon Racing. E detalhes, ó, para melhorar a aerodinâmica, olha, entradas de ar nas laterais aqui, ó. Tem uma entrada de ar aqui, justamente para o fluxo de ar melhorar e a aerodinâmica dele. Além do que, isso permite encorpar o carro. Se vocês olharem aqui lateralmente, a gente percebe que o carro foi encorpado, ó. Uma espécie de ombros, olha aqui, ó. Os ombros alargaram o carro. E aqui também, vindo nessa sequência, a gente vê aqui um sistema aqui que permite, né, justamente alargar o carro, né, dar maior robustez ao modelo. E para isso, completando essa robustez, essa esportividade, olha o detalhe aqui dos escapamentos, ó. Tríplo, um central maior e nas duas extremidades o escape, ó. Para justamente liberar o ronco deste motor, que é um ronco bem legal. Se nós abrirmos aqui, porta-malas, aqui, ó, detalhes todos aqui das pés. Mas tem, muitos dizem, ah, carro esportivo não precisa de estepe. Neste caso, tem um estepe, sim, exclusivo para o Brasil, que é a mesma roda, o mesmo pneu, roda 18 polegadas. Olha aqui, o pneu especial também para desempenho. Este mesmo conjunto de roda e pneu está aqui. Quem comprar vai ganhar um estepe específico, né, original. E se não quiser deixar no carro, se não quiser usar, põe na sua sala, na sua casa, como uma decoração. Então, meus campeões, também pode... É um detalhe, né, de como este carro mostra uma personalidade e muito diferencial. Este, meus campeões, é o Toyota GR Corolla. Que é 65 anos que a Toyota está no Brasil e é a primeira vez que realmente a marca apresenta no mercado brasileiro um carro realmente esportivo. Pois dentro da família Gazoo Race, praticamente todos os modelos da Toyota no Brasil têm uma versão Gazoo Race. Mas é uma leve, leve modificação ou de motorização ou de suspensão, diferente do que é o GR Corolla. Aí sim, um carro realmente super esportivo e onde o coração pulsa forte. E se o GR Corolla atrai e seduz pelo seu visual, pelo seu desempenho, mas também tem tecnologia muito, um pacote tecnológico bem interessante. Por exemplo, assistente de mudança de faixa, farol auto-automático, cruzeiro adaptativo, assistente de sinais de trânsito, então lê também sinais de trânsito. Detecção de pedestre, pedestre passou na frente também, consegue detectar. Monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro. Então é um carro, meus campeões, que você pode realmente usar no dia a dia na cidade, daquela voltinha, levar o filho no colégio, ir no supermercado. Ah, tem um casamento, vai como convidado a um casamento com um carro bacana, ao mesmo tempo, final de semana, daquela acelerada e fortes emoções. Curtiram esta matéria sobre o super esportivo Toyota GR Corolla? É, ele chega para renovar conceitos sobre esportividade num carro, realmente, que tem uma tradição muito grande como o Corolla. Pois esta matéria e muitas outras, vocês encontram em nossos canais no YouTube. Band Motores e Olá Campeões, vá lá, faça a sua inscrição. Vamos continuar falando do Toyota GR Corolla? Pois é, ele já começou a desembarcar nas concessionárias. Olhem como foi o lançamento dele na Car House Toyota. A gente está aqui hoje no evento de apresentação do GR Corolla. E o GR Corolla é um sinônimo de esportividade e potência, né? Ele vem com um motor de 304 cavalos, a versão Circuit e Core, que são as duas que vêm aqui para o Brasil, né? Na Circuit, a mais completa, ele vem com teto de fibra de carbono, rodário 18, que é justamente para ter maior aderência, menor peso e maior torque. O GR Corolla, ele é vendido com exclusividade nas lojas que tem a garagem GR. São só quatro em todo o Brasil e no estado do Rio Grande do Sul, a Car House é a única que tem a GR garagem. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.